Bom, agora mudando de assunto, né, falando sério, hoje tivemos acesso a outros conteúdos, outros depoimentos da Polícia Civil, né, que a Polícia Civil colheu no caso da investigação sobre a morte do menino Henri e a cabeleireira que atendia a mãe do menino Henri, a Monique Medeiros, foi ouvida pelos investigadores e trouxe alguns detalhes que vão acrescentar no relatório final da investigação, né, Rafaela Cascardo? É, Maurício, uma frase que foi aí ouvida por funcionários do Salão de Beleza que Monique Medeiros, a mãe de Henri, frequentava durante uma chamada de vídeo da professora com o filho, foi uma frase muito triste, mamãe, eu te atrapalho, foi essa frase. A cabeleireira que atendeu Monique Medeiros em um salão no dia 12 de fevereiro, prestou o depoimento ontem, ela testemunhou quando o menino Henri Borel relatou à mãe por telefone ter apanhado do padrasto vereador Jairinho. A funcionária se recorda da criança ter dito ainda a seguinte frase, o tio disse que te atrapalho e que pôde perceber que Henri chorava. Enquanto Monique estava hidratando os cabelos no lavatório, ainda ferido, o menino falou, mamãe vem pra casa e o tio bateu. Dez minutos depois, já na cadeira para escovar os cabelos, a profissional presenciou a briga de Monique ao telefone com Jairinho. A funcionária do estabelecimento recorda que a professora defendeu a babá de Henri aos berros, afirmando, você não vai mandar ela embora, porque se ela for embora, eu vou embora junto, porque ela cuida muito bem do meu filho, ela não fez fofoca nenhuma, quem me contou foi ele, o Henri. Monique ainda teria respondido a alguma afirmação do vereador, dizendo, quebra, pode quebrar tudo mesmo, você já está acostumado a fazer isso. Bom, de acordo com a cabeleireira, após a ligação telefônica, Monique perguntou a ela se tinha alguma loja no shopping que vendesse câmeras e logo depois foi embora. Em uma conversa pelo WhatsApp, no mesmo dia, a mãe de Henri havia expressado a babá do menino a vontade de instalar uma câmera no quarto do casal para flagrar as agressões de Jairinho. Em depoimento, porém, Tainá de Oliveira disse que depois disso, Monique sempre se esquivou ao ser questionada sobre a instalação do equipamento. A cabeleireira também contou que em 12 de março, dois dias após o enterro de Henri, Monique voltou ao salão para fazer hidratação, escova e unhas. Claramente, essa babá cuidava melhor desse menino do que essa mãe. Se preocupava, se interessava, se preocupava com o estado do menino, que vinha sendo torturado de maneira silenciosa. São técnicas de tortura, está bem claro isso, para não deixar marcas aparentes, mas deixou marcas psicológicas terríveis na cabeça desse menino. E essas marcas internas que o pai deixou acabaram levando à morte dessa criança aos 4 anos de idade. Essa história eu não consigo, Maurício. Não me desce. A Rafa foi contando, eu fui ficando arrepiada. Eu já ouvi isso tantas vezes aqui, a gente conversa sobre isso, a gente fala. Não dá para entender como é que uma mãe, sabendo que o filho está sofrendo agressão dentro de casa, continua num salão de cabeleireiro fazendo hidratação, escova, unha. Não dá para entender. Que tipo de ser humano é esse? Não me desce. Não entra na cabeça.